Você já brincou de ciranda? Quando a gente fala de ciranda, a gente lembra logo de uma brincadeira de roda, né? E de certa forma é isso mesmo. Mas tem mais coisas que eu vou te contar agora. A ciranda é mais que uma simples brincadeira. É a celebração da união e da cultura. A ciranda tem origens incertas, mas ela tem muito destaque no estado de Pernambuco. Principalmente na ilha de Itamaracá. E diz que a ciranda teve inspiração no movimento das ondas do mar. A ciranda é uma dança circular. E é acompanhada de instrumentos como o bumbo, o ganzá e o tarol. Mas não é só no Brasil que a gente encontra danças circulares, né? Em diversos países, desde a Grécia Antiga até as tradições africanas e asiáticas. As pessoas se reúnem em círculo para dançar e celebrar. Agora pensando nisso, imagina o tamanho de um projeto que a ciranda podia se tornar, hein? Além de ser uma experiência divertida, dançar a ciranda ainda traz uma série de benefícios para o corpo e para a mente. Estimula a coordenação motora, promove o bem-estar emocional. E ainda nos conecta com o outro de uma maneira única. Existem diversas cirandas muito gostosas para dançar com seus alunos. Mas eu vou trazer uma minha, chamada Isso Que É Ciranda? Porque eu sou criança e também quero cirandar. Olha que roda linda Deu vontade de brincar Se isso que é ciranda Então eu quero ciranda Se isso que é ciranda Então eu quero ciranda O cirandeiro me chama pra brincar Porque eu sou criança e também quero cirandar O cirandeiro abre a roda pra eu entrar Porque eu sou criança e também quero ciranda Ciranda é uma delícia, não é mesmo? Agora imagina levar todo esse universo de dança circular para as crianças Brincar de roda, se divertir, dançar com eles e ainda ampliar o seu repertório musical e brincante E se você quiser fazer o download dessa música Ela vai estar disponível apenas para os membros assinantes lá do Instagram Lá você vai ter acesso a todos os conteúdos exclusivos, inclusive essa música Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração e até a próxima Tchau!